Boas pessoal, é aqui, Falaformonas e sejam bem-vindos de volta a Until Dawn. Eu sei que muitos curtiram do primeiro episódio desta série incrível. Muito obrigado. Você acha que eu devia continuar a pesquisar desde já? Deixem aquilo que gostei. O passado está para além do nosso controlo. Tens de aceitar isto para poderes seguir em frente. Mas há alguma liberdade nesta revelação. Faças o que fizeres, tudo o que tu decidas a partir de agora abrirá portas para o futuro. Quero que te lembres disto, quero que te lembres disto. Durante o teu jogo, cada decisão afetará o teu destino e o daqueles que te rodeiam. Ele é algum senhor do tempo? What? Hum... Hum... Então vai ser a pergunta de hoje pessoal. Eu não faço ideia o que é que nós vamos ter que escolher. Mas o que é que vocês escolheriam se tivessem a opção? Como é óbvio. Ok, vamos lá ver. Nós vamos vir. Wow. Um espantalho e uma casa. Ok. Agora... Ora... O que é que essa imagem te faz sentir? Lembra-te ser honesto. O que é que a carta... Felicidade ou receio? O que é que... O que é que fazes? Entra aí pessoal. Eu acho que fazes-me fazer um pouco de receio. Eu não gosto de espantalhos ou... Aquela coisa... Honestidade é importante. E o que é que achas que... Te faz sentir receio? Hum... Espantalho. Yup. Sinto-me. Certo. Certo. Eu não gosto daqueles anticorpos... Mas se o espantalho não estiver lá... Ficarias mais descansado para passar lá algum tempo sozinho. Uma semana, por exemplo. Querem ver que ele é tipo... Sim. Eu vou dizer sim. Querem ver que ele vai me levar até lá e vai-me raptar? Se eu dissesse... Que a cabana... Está assombrada. What? Não importa... Ahhhh... Teria... Não importa. Então... O espantalho assusta-te e no entanto... Não pareces incudado com possibilidades sobrenaturais. Yup. Quer-me parecer que alguém... Não está a ser totalmente honesto comigo. Como é que ele sabia? Esgotámos o tempo. Vamos investigar isso na próxima sessão. Certo? Ele é obviamente um psicólogo pessoal. Portanto... Ele estava a tentar estudar o meu... O meu foro psicológico. Espero que vocês tenham gostado dessa série pessoal. É por isso que eu tenho pedido... Nós no primeiro episódio tipo... Quase chegámos aos 10 mil gostei. Vão lá ver-se para... Este episódio. Vamos tentar chegar aos 10 mil gostei também. Eu acho que nós chegámos lá. Eu queria colocar outro episódio... Hoje... Ainda... Portanto... Vamos lá. Ok. O que é? Se alguém está convosco eu coloco ainda outro hoje. No segundo episódio... Oh DEM. Ele está a dizer... Oh DEM. Oh Arraias. Until Dawn. Yeah... Este foi um jogo que o pessoal anteontem tecnicamente. Muito já estão a jogar. é uma oportunidade do Nick estar a trazer tão em cima da data espera esta não é a personagem do Heroes? acho eu meu Deus, isto faz lembrar do Walking Dead ocorreu uma tragédia no Mount Washington Annie Klein, que esteve encarregue da investigação agradeço a oportunidade, Marty atualização aos nossos ouvintes enquanto as gêmeas Hannah e Beth Washington continuam desaparecidas nesta noite, há um ano atrás, as irmãs Washington deixaram a segurança da cabana dos seus pais e caminharam por um nevão acho que morreram oficialmente, não estamos a considerar um indivíduo como suspeito mas neste momento o seu paradeiro é desconhecido ele já conta com uma história interessante com a família Washington aconselhou-os a abandonar um projeto de construção e defendia que era território sagrado dos seus antepassados sabe que o sanatório ainda tem as instalações da montanha ele poderá estar lá ela vai morrer assim ou não? as raparigas nunca teriam ido tão longe aquela montanha parece atrair tragédias nem quero saber, Marty muito obrigado por estar connosco em... um uso Washington nesta noite o seu filho Josh acerca disto no trágico aniversário do desaparecimento misterioso de Hannah e Beth Washington e era a Annie e a Beth é melhor começar de novo ora bem então, bem-vindos amigos e amigas ver-vos aqui de novo este ano é altamente... este aqui faz... devo dizer que estou super excitado em dar-vos as boas-vindas à escapada anual de inverno de Blackwood bem, primeiro de tudo talvez seja melhor falar um pouco sobre aquela situação é só um minuto imagino que estejam um pouco preocupados comigo e eu sei que é difícil regressar a este lugar depois do que aconteceu no ano passado isto faz lembrar a personagem principal de Mr. Robot não sei se saem assim isto provavelmente não significa muito para mim a vossa presença aqui e eu eu sei que seria importante para a Hannah e para a Beth se nos reuníssemos e pensássemos nelas espero que o fim de semana corra pelo melhor a todos nós e que passemos momentos que fiquem connosco para a vida como homenagem às minhas irmãs entende? duas pessoas desapareceram e morreram nós sabemos que elas morreram e eles não provavelmente se entendem ou foram assassinar e faziam uma viagem inesquecível está bem? boa! eles não são pessoas inteligentes vamos dizer assim ok? não são nada inteligentes uau fogo está-me a parecer que vai ser interessante pessoal cá está esta é cabana é a mesma cabana Blackwood Paint pessoal vamos vamos embarcar nesta aventura eu quero-vos comigo eu vou continuar nesta série vai ser brutal pelo menos vou fazer mais episódios já para ver se é realmente empolgante e eu quero-vos trazer comigo primeiro amizade 10 horas até amanhecer capítulo 1 acho que é capítulo 1 amizade já quer-me parecer que ela vai ser a personagem principal ou então que é tipo Game of Thrones Game of Thrones e todos morrem Sam ativa atenciosa aventureira a melhor amiga da Ana ok foi uma das pessoas que desapareceu e que morreram vocês viram no primeiro episódio está aí alguém? ok já estamos a chegar só para quem estava estava desatento nós estamos a ir até ao teleférico vamos andar teleférico ok parece que nós conseguimos movimentar a cara dela com uma analogia estou a mexer para cima para baixo isto parece um cemitério não por favor ok como é que eu abro isto? o portão está não abram trepem o muro crise ok vamos ter que trepar o muro para ali parece-me bem isto não isto não parece tipo um portão de um cemitério pessoal segurança ou rapidamente? vamos vamos sair rapidamente pessoal ok e só só temos que fazer combinação saltar ou trepar trepar? ah ah primeiro ela não morreu nice pessoal sabem a coisa interessante peço desculpa vocês estão muito considerados a coisa interessante é que acho que se nós morrermos a história continua tipo o que nós escolhermos o que nós fizermos vai vai afetar o destino das personagens e do jogo portanto é uma boa ideia não morrer se nós quisermos ok temos que manter o comando sem fios o mais imóvel possível não podemos mexer ok ok tutorial espere o que? objectivo atual dirige-te à estação do teleférico ok parece-me bem parece-me nós temos tipo estados de relacionamento vamos ter que nos relacionar com as personagens nós podemos andar rápido ah ha ha ok tem aqui uma coisa ih ah ha ha fixe ih os indígenas e as profecias das borboletas morte as borboletas negras significavam morte do sonhador perigo as borboletas vermelhas é o perigo perda as pessoas castanhas ou marrom como quiserem o chamar orientação as borboletas amarelas e sortas brancas decorem isto pessoal vai ser importante dizer pessoal aquilo vai acontecer mas o que é que aconteceu o futuro é incerto serão as tuas ações a determinar se a profecia se concretiza ou não ah ok está aqui uma mochila o saco está aqui e tu estás onde? não estás no saco pois não? é lá mas o que é que temos aqui? por que ela está tipo no gelo com uma saia tipo só no não não ela se era melhor fechar mal ou espreitar vamos espreitar eu sou curioso a curiosidade matou o gato eu sei mas nós não somos gatos só mais ou menos nós somos gatos pessoal agora vejo-o só oh nós podemos abrir olha a questão Chris apaixonado pela Ashley é protetor metódico e engraçado ok eu quero ver isso desculpa desculpa és a minha secretária estava a tocar fixe olha obrigado por me teres avisado eu trato do assunto ok vamos-nos passar pessoal vamos seguir o Chris então e está aqui um papel pode ser importante a pista procurada procurado Victor Milgram o Metroid 88 e foi visto pela última vez em 1988 pessoal é ele é o Victor Milgram deve ser a personagem que está a perseguir é um campo de tiro vamos atirar coisa vamos atirar olha ele a morrer espera nós vamos poder disparar nós vamos virar o Chris oh oh espera ok utiliza o manipulo direito quero me parecer então que vamos ter que matar a pessoa que nos está a perseguir porque nós podemos fazer isto ok ótimo olha para isto ah ótimo uau belo tiro Zé boa belo tiro Zé sou o maior eu vou arriscar aqui e dizer que foi sorte de príncipe acho que não miúda ok bem até minha avó consegui acertar numa garrafa daquele tamanho àquela distância não matem o esquilo por favor não matem o esquilo não vou matar o esquilo eu não posso matar o esquilo belo tiro é assim que se leva na boca espera eu não tenho que espera eu estou a apanhar o jeito disto anda lá Chris o teleférico isto foi aquilo que nós vimos nós vimos há pecado pessoal acho eu aham ele ia atirar no esquilo e nós evitámos uau parece que vamos ter que parece que nós vamos controlar vários personagens eu agora estou a controlar o Chris portanto isso também é interessante e lá está o que significa que é tipo game of thrones todos todos vão morrer provavelmente yep vão todos morrer eu não entanto Josh pediu-me para trancá-la para não entrar pessoal ele disse isso que pessoal não sei ele disse que uma vez encontraram pessoas adormido na estação credo mas é isso só nós vamos terminar por aqui no próximo episódio nós vamos continuar esta aventura eu quero contar com o vosso apoio pessoal desde já esmaga eu gostei se nós conseguimos chegar na primeira hora aos 3 mil gostei eu quero chegar acho que nós conseguimos chegar lá eu vou colocar novo episódio hoje mas é muito obrigado pela vossa companhia pessoal um abraço e até à próxima chico